A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou o Comissário de Polícia. Venho sozinho. Acabo de ter uma conferência com o vosso patrão. Peço somente que não me obriguem a tomar medidas drásticas. Os senhores operários que ocupam esta fábrica têm que a abandonar imediatamente. Será também conveniente voltar a pôr os móveis nos seus devidos lugares e não se esquecerem de desobstruir a entrada das traseiras por onde os meus homens já tentaram entrar em vão. As forças da ordem que eu, eu, se viu, receberam ordens para mandar desocupar imediatamente esta empresa. Como, aliás, manda-la. Peço, portanto, aos senhores operários para desocuparem o local de trabalho e não danificar as instalações e a maquinaria, o que seria da vossa inteira responsabilidade. Por outras palavras, se a evacuação não se efetuar dentro de dez minutos, eu sou obrigado a intervir. Aí... Aí é contra a minha vontade, evidentemente. Tenho mais de cem homens equipados e prontos a atacar-se. Isto é, a intervir. Enquanto, pelo que vejo, os senhores são apenas... São apenas nove. Nada. Garanto-vos, isso é que eu vos garanto, que não é nada agradável sofrer os efeitos dos gases lacrimogénios e de outros dispositivos com que os meus homens, os meus homens, venham preparados. Estou certo que os senhores operários saberão compreender a situação. Dou-vos, portanto, dez minutos para resolver o caso. Dez minutos. Dez minutos. E a jurar que os garotos apareciam de madrugada... Nem nos deixam dormir! E agora, o que é que vamos fazer, pai? Claro! O que é que devemos fazer? Fazemos a trouxa e desamparamos a loja. Ou desvulgavas que nos iam deixar ficar aqui para a época balneária. Para já devemos esperar pela malta que nos vem render de piquete. Não podemos tomar uma decisão sem ouvir os outros camaradas. Tens razão, companheiro. Dentro de meia hora devem estar aqui. Entretanto, temos tempo para fazer o café. Se calhar pensas que os suís... os deixam passar sem mais nem menos. Faça favor, Sra. Doutora. Como está, Sra. Condessa? Estamos completamente cercados. Há quase um mês que estamos aqui a lutar com unhas e dentes com os nossos justos direitos. E agora temos de sair assim sem mais nem menos. Com o rabo entre as pernas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Saímos é para não nos dar oportunidade de nos darem porrada e até de nos matarem. É o que eles querem. Pois, o costume. Retirada estratégica. O que queres fazer? Ficar aqui e morrer asfixiada? Esperar que arrebentem as portas, partam os vidros. Para depois descontarem os estragos do nosso salário? Se ficarmos aqui, levamos porrada. E aquele que levantar um punho para se defender, Zaz, vai preso por existência às forças da Ordem. Eu, por mim, punho uma bomba nesta merda e fazia-lhe tudo pelo ar. Era cancha. Se pensarmos dessa maneira, foi tudo inútil e não valeu a pena ocuparmos a fábrica. Acham, então, que não aconteceu nada? Que tudo isto não serviu para nada? Não, camaradas, pelo contrário. A partir de agora, o país conhece finalmente as nossas miseráveis condições de trabalho. Até o Presidente da Câmara e o Sr. Bispo falaram de nós como se fôssemos terroristas. Isto para não mencionar nosso querido patrão. Pela primeira vez conseguimos que os dirigentes sindicatos nos viessem visitar. Lá vens tu com os sindicatos. Como se eles fossem os nossos anjos da guarda. Esqueces-te que ainda há muitos bufos por sanear. Lá começa outra vez a questão dos sindicatos. Eu sei que dentro dos sindicatos eu tenho que descumprir com a sua obrigação. E com muitas direções levadas ao capital. Mas aqui a gente não se deixa levar. Nós aqui não temos razão de queixa. Isso não é bem assim. Isso é comigo? Pelo contrário. Tu não te deixas levar. Mexes sozinha. Só olhas por ti. Quem é que só olha por si? Atenção. O que é que estás para aí a dizer? Voltam dois minutos. Espero que não façam-me perder a paciência. Estás enganada. Agora é que é? Não admito que eu desconfiei em mim e que ensinuem que sou oportunista. Ninguém disse isso! Disseste sim! E agora ou engole-se o que disseste ou vou tacar, ouviste? Teitam-se com quem são um gozo. E depois quem fica a ganhar é o patrão. Caramba com isso. Agora precisamos estar todos unidos. Mas não vejo que ele nos está a insultar. Unidade, unidade, unidade.